E aí galerinha, voltamos aqui novamente para a parte 4 da Dark Souls 2, então sem enrolação galerinha, vamos lá Paramos com esses dois monstros aqui para enfrentar, vamos ver se agora eu nasco fácil Nossa 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Quero ver a habilidade dessa arma. A experiência, a medida, a área, a área, a área, a área, a área, a área. É, de grana a gente precisa demais, né? A gente vai precisar de muito, muito, muito mais grana. Mas, por enquanto, não compensa comprar uma arma, galerinha. Porque a gente ganha muita arma no Senado. E... Até então... Vamos ver. Show the time, Master God. Onde está? Não está seguro aqui. Onde está na terra? Onde está? Muito desculpa em vir de volta. Não tem problema. Você ouve o guarda. Não está seguro ir em casa. Você precisa de minha ajuda? Onde está? Onde está? Onde está? Howe é? Onde está? Apenas um pouco nos nossos redentos, mas a foundry é um lugar de magia. É forte, e com sua ajuda, nós vamos cairá-la. O que se tornou de outros guardas? Em meus sonhos, eu senti-me muitos dos meus irmãos, mas apenas um. Apenas um ainda mais forte, o Coran, um mundo mais antigo. Apenas um ainda mais forte, mas o seu pedaço está guardado. Ok. Encontro o Coran, o Guardião Perdido. Ok. Vamos para cá, porque senão... Vou falar com ele, mas... Vamos lá. Espero que vocês estejam gostando aí, tá galerinha? Da campanha. Hoje ainda teremos mais um outro jogo aí desconhecido, tá? Um jogo diferente. Uma demo. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, mas calma aí, deixa eu só bizarro aqui, com certeza que tá trancado. Tchau, tchau. Beleza. Tchau. Tchau. Não. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. E aí o que? O guardião vai fazer o que ele foi feito. Destruir o corrupção do bloco da árvore. Mas... Ele está terminando. Ele está terminando, ai. Mas como ele está, ele não é mais do que o arroz. Para dar vida para o arroz, nós devemos dar a vida do arroz. O arroz do arroz. Três deles para um arroz tão grande. E como nós fazemos isso? Estas ferramentas foram terminadas, junto com o guardião. Mas nunca se casaram com a ferramentas. Eles estão todos no templo. Precisamos só olhar para encontrar eles. Vamos lá. Ok. E aí... E aí... E aí... Ele é uma porta fechada. Ele está com o baixo? E aí? Ele está com o baixo? Ele está com o alto. Apenas dá ali, né? Não? Veja o que você pode encontrar. Não? Temente... Que 10 minutos para você viver. Isso é! Cid! Tem um golem lá em baixo, uma passagem para ele, tá, mas deixa eu usar aqui mesmo, deixa eu ver um caminho para cá, né? É, está fechado. Está fechado, está fechado. Ah, eu tenho pechado mais de você. Vamos lá. Tá bom, então, não deu. Dá pra interagir? Não. Não sobe? Não sobe? Não sobe? Então, deve ser pra cá. Tanto fechado, tido ainda fechado... Vamos tomar uma coisa aqui... Vamos ver... É, só tem dano lá... Olha, bonita, hein? Hum, que linda! Nossa, só tem dano! E essa aqui ainda tem dano de fogo e habilidade de execução. Vamos ficar com essa aqui do quadro. Deixa eu ver se faltou uma coisa... Acho que faltou uma coisa, hein? Deixa eu ver se faltou. Vamos ver aqui... O que é? Eles deveriam trabalhar mais na Forge... ... mas o palo pode vir aqui. Ah, ok. Vamos lá! Vai! Vai! Aqui, lá! Ainda não foi. Esse gigante aí podia ajudar a gente, né? Não faz nada. 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 É, o Microsoft e suas atualizações. Não faz nada. 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 Beleza. É, de dano é boa, mas... ... ... ... ... ... ... ... Ah, eu não me sinto de experiência, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, pegamos a chave. Agora vamos lá. É, todo jeito, galerinha. O negócio é ali mesmo. Ali não dá pra... Vamos tentar mais uma vez. Do jeito que tem. Ah, ele cai ali. Ele não consegue... Não consegue fazer movimento com ele. Quando ele cai ali. Não tem como correr ali. Não tem como correr. Pois é, o certo seria aqui, né? Mas ele não alcança ali. A gente vai adiantar. Vem aí, ele não alcança. Tem uma pedra ali, mas eu não sei se ele alcança. Será que ele alcança ali? Tá, por favor. Beleza. Agora... Para alguém chegar ali, né? Ele nem vai ter altura pra pular ali. Até aqui. Não. Ele nem tem altura pra pular ali. Tem aquele gancho ali, né? Tá, nova de outra forma com... Tem aquele gancho ali. Também tem aquele gancho ali. Não, eu ainda acho que tá colocando uma coisa. Deve ter alguma habilidade que eu ainda não tenho. Não, eu ainda acho que tem aquele gancho ali. Não, eu ainda acho que tem aquele gancho ali. Tá, antes de você me jogar pra lá... Duas caixas, cara? Perder duas caixas é foda, né? Não tem como ir pra ali. Como é que eu vou pegar aquele gancho ali? Não tem como ir pra lá... Pra cima não tem. E aqui não tem como ir. Provavelmente eu vou ter que voltar aqui de novo, né, galerinha? Se eu quiser fazer... O 100% né? Bom, depois eu tento, senão eu vou... Eu vou matar o mapa. Tô passando. Tá. Davi... ... ... Vermelha! O que ele arrumou ali? Tô passando. Determine! Oi! C nonce de mim, o inimigo! Ou de... Nossa! Tô passando... Tô passando! Tô passando... Tô... Que 재jado! Tô passando... Tô passando... Será que esse bicho me está com lá embaixo? Oh, 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 oh! Cuidado, puta! Cuidado, Eva! É, realmente, deve ser alguma habilidade, porque eu não consigo pular ali. E aí E aí E aí E aí E aí Garras da Morte Ah, é uma habilidade aqui. Isso aí. Ah, tinha uma coisa ali. E aí 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 Beleza. Beleza. Vamos ver o que está chegando. Não vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora deve saber como pega aquela ali. Tem outro negócio ali, hein? Ah! Deu falar? Chega de segredo. Beleza. 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 Ó, peraí. Ó, peraí. Opa, foi-se do forjador. Faz o nível dos novos. Beleza. Beleza. Não, salvada. Para resistência e defesa, mano. Tem que ter nível 10. Vamos ver o que é o nível? Nível 9. Já, já. Eu acho que agora dá para nós parar de ter baú. Ok. Follow me. Ok. Come in. Follow me. Espera! Vamos ver se compensou a viagem. Vida por causa da morte. O que? Bom, para um militar ela é. Vamos ver. Beleza. Vai. Vai! Vamos lá. Vamos. Vamos aqui. Vamos lá. O que é isso? Não, tá? Ah, tá. Alguma coisa assim. Nada. Ah, ok. Ah, tá? Tá, peraí. Ah, tá? Ah, a heartstone. Within lies the soul of a gate maker. Find a way to bring it down, and I'll carry it. Step up, Raider. I'll toss you. Tá, this is somebody's a yard. Yeah. 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 That was a nice water. Alright, I've got you, Raider. Up above. Let's go. Let's go. That's it. That's it. Over here. It's alright. I've got you. How about it? That's it. Ah, wait. 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 There's something there. And there. Let's go. Oh. Vamos lá. Nossa! Não mira. Se mirar as pra cima ali... Agora mais eu faço pra pular esse negócio. Como é que eu saio daqui? Vamos lá. 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 O que é isso? Ok. Ok. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Ah, ok. Ah, tá. Eu terei que trocar, né? Ah, já tá atribuída. Ah, já tá atribuída. Nui, kids. There. Ah, já tá atribuída. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí